Opa, salve salve rapaziada, e aí como é que vocês estão, tudo certo? Seguinte, mais uma quinta-feira, novidades semanais, aqui pra vocês, só que antes de começar, eu preciso dar um aviso muito importante, que é sobre a duração, que no caso, os bônus dessa semana, eles vão até o dia 28 de junho, no caso uma semana mesmo normal, como sempre, só que essa DLC dos meus cenários, ela vai até o dia 12 de julho, ou seja, até o dia 12 do mês que vem, a gente vai tá recebendo novidades dessa DLC semanalmente, aí depois disso acaba tudo. E sim, cara, eu ainda tô usando o traje da Mareather, porque vocês disseram que a gente pega esses trajes aqui e nunca usa, então só de sacanagem vou ficar com ele por um bom tempo, até porque achei ele maneirinho também, então tá valendo. Mas enfim, cara, é isso, e sem mais enrolação, vamos começar. Bom, começando a semana aqui, em novidades, a gente tem um novo carro chegando no jogo, no caso o Bravado Buffalo EVX, que tá custando 2 milhões e 140 mil, e só pra complementar, que ia ajudar com um pouco de informação, esse carro pode aguentar até 11 RPGs ou C4, e possui tecnologia e money também. E uma coisa interessante que aconteceu essa semana, foi que a Rockstar disse que ela consertou aquele bug dos veículos perdendo a garantia sozinhos, só que, na verdade, pelo que parece, a correção só se aplica ao primeiro carro que o jogador comprou, desde a criação do personagem, aí pra aplicar pro resto todo é demandar um tipo de looping por todos os veículos, e como dá pra imaginar, isso é um processo demorado, então isso quer dizer que só devem consertar em algum update futuro, e isso se consertarem, certo? E além disso, eles também corrigiram alguns bugs e glitches, como, por exemplo, aquele bug que os jogadores não recebiam o carro de presente ao completar emissões da DLC de Rogue Wars, ou do English Dave, ou da Agatha Baker, e eu só fui perceber que isso aqui era um problema recente quando veio uma galera comentar nos vídeos que não tava recebendo, então, a partir de hoje, acho que vocês já estão de boa, né? Vai dar tudo certo, vocês vão conseguir resgatar aí. Outra correção que rolou também foi um God Mode, que rolava na oficina de tunagem, que eles consertaram, entre aspas, impedindo o jogador de ver ali se ele serviu isso do celular, foi o jeitinho que eles deram, mas eu particularmente consegui puxar ali sem problemas, a menos que eu tenha entendido errado, mas, sei lá. E consertaram também outros problemas que envolviam componentes de corrida desaparecendo, glitch de duplicação de carro e fora do radar infinito, enfim. E, cara, agora sobre novidades cosméticas, a gente vai estar recebendo 3 estampas novas pra Avenger, a estampa rosa e verde, a moeda de Santo Capra e a Dola Dola, e eu só queria deixar claro que eu já tinha recebido isso aqui no primeiro dia da DLC, então não sei se é exatamente uma coisa nova dessa semana em si. Outra coisa que vai estar rolando também é que, ao você comprar ou já possuir o terminal de operação e o jetpack transfer no Avenger, você vai estar recebendo de presente a jaqueta Hinterland, e, ao vender 500 mil de hangar, você vai estar recebendo o bonello Santos Pounders. E ainda em cosméticos, ao completar todas as 6 missões do projeto Subversão, você vai estar recebendo a estampa azul e verde pra Avenger, e, ao completar todas as 3 missões da Operações LSA, você vai estar recebendo a estampa transportador pro V65 Molotok. Agora, sobre os carros da semana, no Cassino, a gente vai estar recebendo o Pegácia Tempesta no pódio, pra ser conseguido pela roleta. Na Luxury Autos, a gente tem o Anis S80RR, e, ao lado dele, o Bravado Búfalo EVX, vulgo carro novo. Na Prêmio Deluxe Motorsport, no Simion, a gente vai estar recebendo o Enos Paragon R, o Anis Elion, o D-Class Vamos, o Jim Caveros, e também o Nero. Já no encontro de carros LS, o carro prêmio da vez é o Grote Turismo Classic, e, pra conseguir esse carro, você vai precisar ficar entre os dois melhores, em uma corrida em eventos de carros LS em série, por 4 dias consecutivos. E no Test Drive, a gente tem o Grote Italy RSX, o Vapd FMJ, e o Bravado Gauntless Clássico. Agora, em bônus, a gente, aparentemente, teria alguns serviços da comunidade novos, com bônus de triple RP dinheiro, só que, pra mim, não apareceu. Pode ser que não tenha atualizado pra mim ainda, isso já aconteceu em uma outra semana, então não sei, né, quem sabe? Mas já fica o aviso aí. E as missões de projeto subversão estão pagando 50% a mais. Agora, em descontos, a gente tem o Italy RSX, saindo por 1.800, Mogul, saindo por 1.600, Bravado Gauntless Clássico, saindo por 270 mil, Miljet, saindo por praticamente 1.200, e, por fim, o Nero, saindo por 1 milhão. Agora, em corrida contra o relógio, nem é normal, nem a DRC Bandito apareceram pra mim, e eu sei que eu já tô fazendo um monte de ressalva aqui, mas, né, fazer o quê? Infelizmente, muita coisa só do controle, pelo visto aqui. Mas, quanto a vande de armas, hoje, você vai encontrar com ela lá em La Mesa, e no seu arsenal, a gente tem dessa vez a nova SMG Tática, temos também a Railgun, e também temos a Aralto Infernal. E quanto aos comerciantes, o primeiro, você vai ter encontrado lá em Texas City, nesse outro local que eu tô passando aí pra vocês, e, inclusive, por falar nessa rua aí, eu lembrei de um vídeo que eu fiz há muito tempo, sobre o mistério do mural que tem nessa localização, é um vídeo muito bom, e que eu queria que mais pessoas tivessem assistido, então, se você não viu ainda, eu vou estar deixando o card aqui em cima. Já o segundo comerciante, você vai encontrar lá em Richmond, nesse local que eu também tô mostrando aí pra vocês, e, por fim, o último comerciante, você vai encontrar com ele lá no Mar Alamo, nesse exato local que eu tô passando aí pra vocês. E, claro, sempre lembrando aqui, que a vande de armas e os comerciantes, eles mudam de local todos os dias, então, esses locais só são válidos pra hoje, nessa quinta-feira, beleza? Mas, enfim, rapaziada, eu acho que isso é tudo, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, inclusive, perdoa a voz do vídeo do tia aqui, que tô com a rinite sinistra, então, tô tossindo, fungando, espirrando, tá sinistra aqui, mas, enfim, cara, se você gostou do vídeo, já sabe, dá aquela fortalecida, curte, se inscreve, ativa notificações, pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa, e a gente se vê no próximo vídeo, forte abraço!